Aparadinha! 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 Aparada! Aparadinha! Joel! Caca! Talis! Caca! 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 E a metadeadora Tive que bailar contigo Vi que tu mirada já estava chamando Muéstrame o caminho que eu vou Tu parecem limar e eu sou o verdade Me vou acercando e vou armando o plano Só com pensar no se acelerar o impulso Oh yeah, yeah Wow Música 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 Música